Loki é o próximo grande lançamento da Marvel Studios no Disney Plus e hoje saíram as primeiras críticas dessa série. Pois é galera, já teve gente que assistiu e olha, parece que a série tá muito boa e parece também que a qualidade da primeira temporada se manteve nessa continuação. Bora ver aqui o que os críticos estão falando e bora trocar uma ideia. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. A segunda temporada de Loki é a melhor série de TV que você vai assistir este ano. Grandes vibrações de Doctor Who, a cinematografia é um grande destaque, enquanto a história está fora deste mundo. A adição de Kei-Hu Kwan realmente cativa. Estou antecipando ansiosamente o que está por vir para Loki nesta temporada. Disse AJ Galliardi, um jornalista que já assistiu 4 episódios da segunda temporada de Loki e soltou essa primeira impressão sobre o que ele achou desse início da série. Fala sério, só essa primeira aqui que eu já li já deu um hypezinho. Eu não sei vocês, mas eu estava muito ansioso, eu estou muito ansioso para essa segunda temporada de Loki. Os dois trailers que a gente viu e alguns outros spots estavam bem legais e eu com certeza vou assistir e trazer vídeo aqui para vocês. Então já se inscreva no canal, deixa o like e ativa as notificações, beleza? O MCU reviveu, assistiu aos 4 primeiros episódios da Season 2 de Loki. E só posso dizer que Hiddleston, Majors, Wilson e Jim Martino são definitivamente, para mim, os verdadeiros protagonistas dessa nova fase do UCM. Muito melhor que a primeira temporada. Incrível, bravo, bravo, bravíssimo. Disse o pessoal do Box Office México. Olha só o nível dos elogios para essa série, cara. Inclusive, é muito interessante a gente analisar essa impressão de agora, porque ela está falando aqui do Jonathan Majors. Quem aí lembra que o Jonathan Majors entrou em uma polêmica alguns meses atrás? E aí existia a especulação de que talvez ele seria cortado da série, mas aparentemente nada disso aconteceu. Isso eu acho que é uma boa notícia, até mesmo porque toda essa treta com o Jonathan Majors aparentemente está se resolvendo, lentamente, mas está se resolvendo. E tudo indica que ele é inocente, né? Ainda não temos muitas conclusões sobre o caso do Jonathan Majors, mas pelo que eu li por aí, aparentemente está se caminhando para esse lado, o que é muito bom, cara. E além disso, não podemos esquecer que tudo indicava, né, pelos trailers, pelo menos essa era a minha sensação, que o Victor Timely, o personagem do Jonathan Majors, teria uma breve participação especial ali. Mas, pelo que o pessoal está falando dessas primeiras impressões, nós devemos ter o personagem dele aparecendo constantemente na trama. O que é muito legal, até porque, cara, eu gosto muito da atuação do Jonathan Majors. E eu, sinceramente, acho que ele tem muito a agregar nessa continuação. Que Rui Kwan rouba a cena, é claro, mas a história, cheia de viagens no tempo, linhas no tempo, truques, e um cara chamado Victor Timely, lembra o melhor e mais divertido dos estúdios da Marvel. Os EP 5 e 6 serão incríveis, disse Eric Davis em seu tweet. E olha só, além do Jonathan Majors, que é uma excelente adição, aparentemente, para essa segunda temporada, nós temos também o Que Rui Kwan, que ganhou muito destaque no ano passado, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e agora estará presente em Loki. Inclusive, a gente viu ele no trailer, e as poucas cenas que deu pra ver ele, tava muito interessante também. Tô curioso pra ver como que vai ser o papel dele ali na trama, parece que ele vai ter um papel bem legal, né? Ele vai ser uma espécie de faz tudo ali na TVA, né, pelo que eu entendi, e eu acho que vai ser bem curioso esse papel dele também. E olha só, galera, além de todas essas primeiras impressões, já saiu também a porcentagem da série no Rotten Tomatoes. E como vocês estão vendo aí nesse exato momento, a nova produção da Marvel consta com 75% de aprovação, com 16 reviews, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, pode ser que em um futuro próximo aí, nas próximas horas, esse número aumente, ou até abaixo. Eu achei curioso 75% de aprovação, até porque tá todo mundo elogiando bastante. Então, é bem provável que talvez seja até mesmo um bug no site, e que esse número possa ser atualizado em breve. Então, fica ligado na aba comunidade aqui do canal, se inscreva, deixa o like, ativa as notificações, porque a gente vai continuar falando sobre essa série logo mais. E claro, aproveita também pra já comentar aqui embaixo, você tá ansioso? Você gostou dessas primeiras impressões? Você ficou curioso assim como eu? Eu quero saber se você ficou ainda mais hypado pra essa série. Bora trocar uma ideia aqui embaixo. Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui, mas logo mais a gente volta com outro conteúdo. Valeu, pessoal. Fui!